Nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. A frase de Cora Coralina evidencia a necessidade e a importância de se fazer bem ao próximo. Arrancar um sorriso no rosto de alguém, levar alegria a quem precisa. É justamente querendo estimular esse tipo de sentimento de solidariedade que a Record TV realiza amanhã, o dia D do Ressoar Solidário de 2018. Todas as emissoras do país estarão envolvidas em projetos sociais que vão levar alegria e felicidade a milhares de famílias, crianças, carentes, pessoas que precisam. Aqui na Record TV, onde o bem-estar do funcionário está acima de tudo, não foi difícil encontrar quem quisesse aderir a esse projeto. Dezenas de colaboradores resolveram ser voluntários e participar também dessa ação social. Já há um tempo eu venho sentindo assim no meu coração que eu acho que eu devo fazer alguma coisa para a comunidade. E aí assim, essa oportunidade que convidaram a gente para poder participar e tocou meu coração, eu falei eu quero ir. E principalmente porque vai ser trabalhar com crianças e eu acredito que para nós que temos filhos, isso vai ser mais um aprendizado para mim. Toda essa expectativa é para acompanhar 20 crianças carentes ao balanço geral nos bairros que acontece amanhã em Trindade. A festa é um dos maiores projetos sociais da Record TV Goiás que todos os meses leva diversão, prêmios e prestação de serviços a diversos pontos de Goiânia e cidades próximas. Na edição de amanhã, os alunos do Ministério Filantrópico Terra Fértil vão participar de toda essa festa. Vão desenvolver atividades como plantio de mudas de árvores, brincadeiras, atividades pedagógicas e, claro, se divertirem no evento com muita música e alegria. Os pais também vão participar. Eles estão animados, eles sabem da programação e sabem do carinho que vocês vão nos receber. A comunidade Terra Fértil atende mais de 2 mil adolescentes e crianças carentes. São 22 instituições que levam aprendizado, bem-estar, arte e recuperação a famílias inteiras. Stephanie foi acolhida aos 2 anos e hoje retribui tudo o que recebeu. Desde os meus 2 anos, eu e meus irmãos foram recebidos pela Terra Fértil, deu uma ajuda para minha mãe que no momento não tinha, era mãe solteira e eu recebi esse trabalho dos meus irmãos e hoje eu tenho no meu coração fazer a mesma coisa, dar oportunidade para outros, igual eles deram para mim e para minha família quando nós chegamos aqui em Goiânia. Eu acho que é mais importante para a gente que faz do que para quem está recebendo, porque a gratificação que a gente tem, aquele amor que a gente sente em realizar esse trabalho é muito bom, é muito grandioso para nós.